Calcula o volume de uma esfera com um diâmetro de 14 cm. Se tivermos uma esfera, isto aqui não é só um círculo, é uma esfera. Podemos ver isto como uma espécie de globo. Vou pintá-la um pouco para que possam ver que é tridimensional. Dão-nos a informação do diâmetro, portanto, se formos de um dos lados da esfera até ao outro e passarmos mesmo pelo centro, imaginamos que podemos ver através da esfera esta distância aqui é de 14 cm. Agora, para calcularmos o volume da esfera, usamos a fórmula correspondente que diz que o volume da esfera é igual a 4 terços de π vezes r elevado ao cubo. O r é o raio da esfera, portanto, dão-nos o diâmetro, tal como para as circunferências, o raio de uma esfera é metade do diâmetro. Então, neste exemplo, o nosso raio vai ser de 7 cm. Na verdade, a própria esfera é o conjunto de todos os pontos em 3 dimensões que estão à distância de um raio do centro. Posto isto, vamos usar este raio como sendo 7 cm nesta fórmula aqui. Portanto, vamos ter o volume é igual a 4 terços de π vezes 7 cm elevado a 3 ou elevado ao cubo, que é a mesma coisa. Vou fazer isso a rosa, 7 cm ao cubo. Tendo em conta que já envolve π, e podemos calcular π como aproximadamente 3,14, algumas pessoas até dizem ser aproximadamente 22 sobre 7, mas nós vamos mesmo fazer isto com calculadora, para calcular um valor mais aproximado deste volume. Portanto, isto vai ser, o meu volume vai ser 4 a dividir por 3, depois não quero pôr aqui π, porque isto pode ser interpretado como 4 a dividir por 3π. Então, 4 a dividir por 3 vezes π vezes 7 elevado a 3. Pela ordem das operações, vamos fazer primeiro o exponente para que isto resulte. As unidades vão ser em cm³. Portanto, ficamos com 1436. Não nos dizem para arredondar as unidades, por isso eu vou arredondar às décimas. 1436,8. Assim, isto é igual a 1436,8 cm³. Terminamos o exercício.